E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula, né? Mais uma questão. E, novamente, aí, de geometria. Então, aqui eu tenho que descobrir qual é essa área que está em azul, né? Bom, aqui, pessoal, está fácil, né? Porque nós temos uma semicircunferência. E aí, nós vamos usar, novamente, aí, Pitágoras, né? Então, triângulo aí pra resolver essa questão, tá? Vamos lá, então. Gente, ó, nós temos essa medidinha, que é um centímetro, né? E essa outra medidinha, que é dois centímetros. Desculpa aí, pessoal, porque o meu desenho não está proporcional, não está bem legal. Vou dividir essa circunferência aqui, bem no centro, então, pra nós termos o raio aí. E pra nós conseguimos, então, colocar as medidas, né? No nosso triângulo. Então, assim, pessoal, olha só. Tentei aqui fazer o máximo possível, né? Pra que vocês consigam entender. Então, nós temos aqui o centro, né? Da circunferência. Então, aqui nós temos a semicircunferência. E daqui, ó, pra prolongar, né? Até o finalzinho dela, que nós teríamos a circunferência completa, nós temos o raio, certo? Pra cá também nós temos o raio. Bom, aqui eu vou usar esse triângulo, ou esse que tanto faz, né? Eu vou usar aqui o de cima. Pode pegar o de baixo também, só escolher, assim, aleatório mesmo. Se nós temos que aqui é o raio, então, eu já vou colocar até aqui, ó, o Rzinho. Vou colocar de outra cor. Então, nós temos aqui, ó, o Rzinho, né? Então, seria o raio dessa circunferência. Bom, então, quer dizer que pra cá, ó, se eu puxar daqui pra cá, também é raio, né? Certo? Só que reparem que nós temos esse dois centímetros aqui. E aqui, esse triângulo é a mesma, é o mesmo triângulo, tá? Então, a mesma medida. Então, eu tenho que essa medida aqui seria R menos 2, que corresponde à mesma que tá aqui, tá? Porque eu tenho que descontar esse pedacinho. Então, aqui nós temos R menos 2, ó. E aqui também, pessoal, esse outro lado, o mesmo processo. Então, nós temos R menos 1. Agora, feito isso, nós usamos Pitágoras novamente, né? Então, eu tenho aqui R ao quadrado, que seria hipotenusa ali, né? Então, R ao quadrado vai ser igual a R2 ali ao quadrado. Então, R menos 2, né? Ao quadrado mais R menos 1, também ao quadrado. Então, aqui nós temos que fazer o desenvolvimento, né? Ou R menos 2 vezes R menos 2, ou você usa produto notável, que eu acho mais fácil, né? Então, R ao quadrado vai ser igual ao primeiro termo ao quadrado. Então, R ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 4R mais 2 ao quadrado, que no caso é 4. mais aqui novamente, ó, vamos de novo. Então, R ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 1, 2, vezes R. Então, 2R. Mais o segundo termo ao quadrado. Então, fica 1 mesmo, né? 1 ao quadrado. Nós temos R ao quadrado igual. 1R ao quadrado mais 1R ao quadrado. Então, nós temos 2R ao quadrado. menos 4R menos 2R, menos 6R. E mais 5, né? Pessoal, aqui eu acho que fica mais fácil assim, ó. Então, eu tenho 2R ao quadrado menos 6R mais 5. Se eu passo esse aqui para o outro lado, então, fica menos 1R ao quadrado. Então, nós temos R ao quadrado menos 6R mais 5 igual a zero. Virou uma equação de segundo grau, né? Então, R vai ser igual, usando máscara, né? Então, nós temos menos B. Então, o nosso B aqui é o menos 6. Então, menos e menos dá mais. Então, 6 mais o menos raiz quadrado. B ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Todo mundo aqui, sobre 2 vezes o A, que é 2. R vai ser igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 16, divididos por 2. Raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, eu vou fazer aqui já as duas raízes, ó. R' vai ser igual, 6 mais 4 vai dar 10. 10 divididos por 2. Então, 10 divididos por 2, que é igual a 5. E aí, eu vou fazer o R duas linhas. 6 menos 4, 2. 2 divididos por 2. Então, 2 divididos por 2, que vai ser igual a 1. Bom, agora nós temos que fazer um pequeno teste aí, né? Nós temos que ver qual delas aqui que é a resposta realmente, né? Bom, se eu colocar aqui, então, ó. Reparem se eu colocar o 5, 5 menos 2, vai dar 3. Ok, aqui como medida, né? E aqui, 5 menos 1 também dá 4. Tá, beleza. Se eu colocar o 1, ó, 1 menos 2, eu vou ter medida negativa. E não existe medida negativa, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui, desprezamos, né? Então, o raio aqui vai ser só o 5, né? Nós vamos considerar, tá? E agora, basta aqui pra nós acharmos essa área. É só fazer aí a área do círculo, né? Divididos por 2, né? Porque nós temos metade de uma circunferência. Vamos fazer aqui, ó. Então, nós temos que essa área vai ser igual a πr², só que divididos por 2, né? Então, daqui nós temos π5² divididos por 2. Então, essa área vai ser igual a 25π divididos por 2. Ou você substitui lá, né? Também, né? Então, vamos colocar aqui. A área é igual a 25 vezes 3,14 divididos por 2. Que daria 39,25. Então, aproximadamente, né? Porque o 3,14, vocês sabem que é um valor aproximado, né? Bom, então, está aqui. Finalizamos mais um exercício. Espero que tenham gostado, né? Se você gostou aí, então, se inscreva também no meu canal. Deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula, então. Até o próximo exercício.